Como você gosta muito de orquídea, tem muitas orquídeas em casa, dá umas dicas de como a gente pode cultivá-las, porque nem todo mundo tem uma mão boa para orquídea ou isso é mito? Isso é mito. É muito mais, eu não acredito muito nessa coisa de dedo verde, é muito mais você ter informações sobre a planta e saber exatamente o que ela precisa para você oferecer. Essa daqui é uma das orquídeas mais cultivadas no país, é fácil de encontrar, até em supermercado você acha. É uma falenopsis. Faleno quer dizer borboleta, nopsis quer dizer parecido, então a pétala é parecida com as asas de uma borboleta. É também chamada de orquídea da secretária, porque é uma planta que vai muito bem em escritório, mesmo com ar-condicionado. A característica dela são essas folhas que parecem couro, arredondadas, são bem flexíveis. A falenopsis gosta de água, sol da manhã, esse solzinho indireto, essa luzinha quentinha, mas sem aquele solão forte na folha, o que ele causa queimaduras. Ela vai bem no ar-condicionado, desde que você coloque o vaso em cima de um pires com pedras e ponha água nesse pires, deixa esse pires sempre com um fiozinho d'água, porque aí ela tem uma umidade que compensa o ressecamento do ar-condicionado. Então, dicas, truques para quem tem planta no escritório. Além da falenopsis, outra planta muito cultivada é o dendróbion. Eu não tenho o dendróbion clássico aqui, eu tenho uma espécie de dendróbion, que é esse amarelinho que está aqui, mas a estrutura da planta é a mesma. Ele tem essas caninhas e essas folhas fininhas. Essa é uma planta que gosta mais de sol. Então, você pode colocar, se você tem uma varanda como a minha, você vai posicionando os vasos, que gostam mais de sol, ficam para cima, os que gostam de mais umidade, mais sombrios, ficam mais no chão da varanda. Algumas orquídeas gostam de ficar no vaso, outras podem ser fixadas numa árvore, por exemplo. Como é que a gente diferencia isso? Boa pergunta. As orquídeas são chamadas de epípetas, as orquídeas que gostam de morar nas árvores. A maioria delas tem a raiz grossa, então quando você bate o olho e você vê um raizão, vou te dar um exemplo. Essa daqui, ó. Isso, essa é um exemplo bom. É uma vanda, uma planta que gosta de árvore, né? Você tem as catleias também. Catleia é aquela orquídea bem repolhuda. Quando a gente pensa em orquídea, normalmente a gente pensa com aquelas flores grandes, bem coloridas. Catleia. A catleia gosta de árvore, na maioria das vezes ela gosta de árvore. Algumas gostam de morar na pedra. Então, você enche o vaso de pedra e ela vai criando raízes ali no meio da pedra. Qual que é melhor para apartamento? Apartamento. Falenopsis vai muito bem em apartamento. Os dendróbios, que são esses caras aqui, vão muito bem em apartamento, porque como eles têm o caule bem gordinho, eles não precisam de tanta rega. Eles aguentam mais tempo entre uma rega e outra. Dão flor bastante vezes por ano. Vanda é uma planta um pouco mais delicada. Ela precisa de uma umidade constante, muito grande. Se você tem uma varanda onde venta muito, como é o caso da minha, você vai ter que criar truques para manter a umidade. Essas jardineiras de plástico, elas têm dentro delas vasos plásticos de ponta cabeça. Cada um deles segura uma planta em cima dele. Isso é uma maneira barata de você manter a umidade no ambiente, sem atrair o mosquito da dengue. Esses furos de drenagem evitam que a água imposse mais do que nessa altura. Observando que nenhum dos seus vasinhos tem o pratinho embaixo. É só por conta da dengue? Não, boa pergunta. O pratinho no vaso de orquídea é o maior vilão das orquídeas. Então, muita gente reclama que a planta não dá mais flor ou que a planta está morrendo. Quase sempre a culpa é do pratinho. A pessoa se fia no pratinho e costuma regar só pelo pratinho e não por cima, como se faz com violeta. E no caso das orquídeas isso é muito danoso. As orquídeas muitas vezes soltam as raízes por cima do vaso. Então, se você não está molhando a raiz, ela não está recebendo água. O jeito certo é vir com a mangueira ou tirar o vaso e colocar embaixo da pia e molhar de verdade, ou vir com uma mangueira e molhar tudo. Só não molhe as flores. Molhe as folhas, molhe o que tiver de raiz aparente, molhe todo o substrato, toda essa terrinha em que ela é plantada, mas não as flores. As flores atraem bactéria. Depois é esperar a água escorrer toda na planta. Isso. Eu costumo pegar os vasos menores, deixar em cima da pia, molha tudo, espere escorrer e depois põe de volta no lugar. Quem quer ter o vaso dentro de um cachepô, não tem problema. Tira o vaso de plástico de dentro do cachepô, molha na pia, espere escorrer e traz de volta para o cachepô. Não crie o hábito de molhar dentro do cachepô, porque vai fazer uma piscina lá dentro e com o tempo isso daí também vai atrair fungos e bactérias. Encharca também, né? Encharca a planta e logo ela começa a ficar toda pintada assim. Isso daqui é um sintoma bem clássico de ataque de fungo. Você vê pinta preta com a borda amarela. E tem uma técnica para podar? Por exemplo, aqui floresceu, acabou, caiu a flor. Eu podo ela depois, deixo ela assim, eu vim aqui e você deixou. Essa é uma dúvida comum. O ideal é você esperar que a planta te diga o que fazer. Esse cabinho está todo seco, ele pode ser retirado. Eu posso vir com a tesoura e retirá-lo. Mas às vezes a falenopsis, especialmente essa espécie, ela aproveita o cabinho que já existia para brotar outra vez. Então eu codei aqui, o cabinho original dela vinha para cá, parou, eu cortei essa parte e ela rebrotou para o lado de lá. É bem comum isso acontecer com essa espécie. Então não precisa ficar ansioso. Espera um tempo e vê até onde a planta vai secar. Às vezes ela não seca nada. Se não secar, não corta. Se não secar, não corta. Se não secar, não corta.